Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Quase 8 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. O benefício será pago aos que estão no cadastro único, que nasceram em setembro e outubro, e quem recebe o Bolsa Família, NIS Final 6. Dentro desse grupo, recebem pela primeira vez 700 mil brasileiros aprovados em mais um lote com data de aniversário em agosto. Até agora, mais de 55 milhões de pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial. O valor investido pelo governo chega a 60 bilhões de reais. E o Brasil vai contar com mil respiradores no enfrentamento ao coronavírus. Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou que os aparelhos vão ser doados pelos Estados Unidos. Segundo ele, a notícia foi recebida durante uma conversa com representantes da Casa Branca, resultado da parceria produtiva entre duas grandes democracias. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco da posse do subprocurador-geral da República, Carlos Alberto Vilhena, no cargo de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. O subprocurador vai exercer a função até 2022. A participação do presidente Jair Bolsonaro foi por videoconferência do Palácio do Planalto. E seguem as ações da Operação Verde Brasil 2 de combate a queimadas e ao desmatamento ilegal na Amazônia. O trabalho é coordenado pela vice-presidência da República. Nesse sábado, no Pará, militares inspecionaram embarcações e realizaram ações de conscientização ambiental para a população ribeirinha. Já em terra, continuam as apreensões de madeira ilegal. Até o momento, foram mais de 2,2 mil metros cúbicos apreendidos. Valor superior a 1,1 milhão de reais. E os estudantes com financiamento estudantil poderão ter até quatro parcelas do FIES suspensas. A medida vale para as prestações que estavam em dia até março. Para adiar essas parcelas do FIES, os interessados devem procurar os bancos responsáveis pelos empréstimos. Começa hoje e vai até sexta-feira o período de adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada. O SISU é o sistema do Ministério da Educação que oferece vagas em universidades públicas para estudantes que fizeram o Enem. Os candidatos são selecionados de acordo com as notas no exame. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!